Salve família, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, pra quem tá chegando agora, não me conhece, eu sou o Diego, criador desse canal. Pra quem já me conhece e tá acompanhando, pessoal, obrigado, vocês são demais. E que tá chegando agora, não é inscrito, aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o sininho ativo, faz um comentário aí, se eu mano, e já deixa aquele like maroto nesse vídeo aqui, vai me motivar a trazer mais vídeos legais pra vocês, tá bom? E pessoal, e também quem não me segue lá no Instagram, corre lá, me segue lá, arroba craftgold1, e no Discord, vou deixar o link aqui na descrição lá do nosso grupo do Discord, quem quiser fazer parte, entra lá que tá muito legal, tem bastante gente, gente tá trocando ideia, trocando ideia sobre vários jogos, né, que eu tô jogando aqui, o pessoal também tá jogando, então a gente tá trocando ideia lá, tá bom? Pessoal, o vídeo que eu gravei ontem sobre o CliptoBlaze, eu vou regravar ele, porque realmente ficou um pouco diferente depois, quando você faz os cálculos com a estamina cheia e com a estamina vazia, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar carregar aqui a minha estamina, tá vendo? À 4 horas da tarde, mais ou menos, a minha estamina vai tá cheia das 3 contas, então a gente vai fazer o cálculo nas 3 contas, tá bom? É, o cálculo nessas 3 contas, e eu vou explicar sobre o Steak e sobre tudo de novo no vídeo, vou gravar ele hoje e vou soltar só amanhã, tá bom? Pro vídeo de hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou falar pra vocês quanto que eu ganhei no X-Infinity jogando em 30 dias, tá bom? Eu entrei no X-Infinity dia 19 de junho, tá vendo? Se a gente for ver aqui no meu histórico, dia 19 de junho eu comprei 3 Xs, tá? Eu entrei no jogo pra... quando eu entrei eu não sabia de nada, tá? Eu entrei pra poder ver como é que é, se funcionava mesmo ou não, então eu comprei os mais baratos que tinha no momento, eu gastei R$1.800 no meu time inteiro, tá bom? Eu comprei 3 Xs de 0.05, tá vendo aqui, ó? Foi o valor que eu comprei eles, esse daqui é a atividade da minha conta, então eu entrei no jogo só pra ver como é que funcionava, pra aprender a mecânica, pra depois comprar um personagem mais forte, tá? Só que o jogo explodiu, não consegui comprar meus personagens mais fortes, mas eu tô jogando com esses personagens ainda, eles são um pouco mais fracos, mas dá pra fazer o diário que é o 100 na aventura, tá? Eu consigo fazer de boa, e a quest que é pegar mais 50, então eu faço R$150 de SLP por mês, tranquilo, tá? Então vamos lá, eu vou falar pra vocês quanto eu ganho e o mês jogando e o investimento, tá? Então pra começar foi o investimento de R$1.800 nos 3 Xs, eu comprei 3 Xs dia 19 de julho por 0.05 Ethereum, então cada um foi 0.05, tá vendo aqui, ó, histórico? Esse foi histórico, e eu saquei em 30 dias, cadê? Tá aqui no meu controle, na minha planilha. Então eu fiz dois saques, tá? O primeiro saque, deixa eu voltar aqui pra julho, o primeiro saque foi na data, deixa eu ver aqui se eu marquei a data, aqui, ó, o primeiro saque foi dia 4 de julho, então eu entrei no dia 19, no dia 4 de julho eu fiz o primeiro saque, no valor de R$1.669, praticamente quase que recuperei meu investimento, tá? E o segundo saque eu fiz no dia 22 de julho, tá bom? Que foi um valor de R$3.730, o valor total de 30 dias jogando o X Infinity, foi o que eu ganhei, foi de R$5.339, realmente o jogo é insano, o jogo paga, funciona certinho, gostei muito, vou montar mais times, vou montar escolinha, tá? Porque eu quero reinvestir mais nesse jogo, eu tô jogando outros games, como Crypto Blades, que eu fiz um vídeo aí pra vocês, eu faço mineração, então o dinheiro que eu entrei, que eu usei pra entrar aqui, foi o dinheiro da mineração, tá bom? Pra quem me conhece, sabe, eu tenho mineração de Ethereum, tá? Tá até aqui as minhas máquinas minerando, hoje tá fazendo o valor estimado de R$1.600 por mês, eu peguei um mês inteiro de mineração e entrei no X pra testar, eu fiz uma aposta pra ver se o jogo funcionava, pra entender também sobre o jogo, porque tinha pouco material no YouTube, explicando como é que faz pra escolher o time, enfim, o pessoal faz muita consultoria, então eu entrei meio que nas cegas, comprei qualquer um e deu bom, tá? Ah, eu consegui fazer ele no mês tudinho, consegui jogar com esse time aqui, fiz tudo certinho, aprendi sobre o jogo, que é o mais importante, e depois que você aprende do jogo, pra você montar o time, fica muito, muito mais fácil. Vamos ver quanto é que tá o SLP hoje, R$1.11, ainda tá no valor de R$1.11, eu já tenho, depois do dia 22, tá? Depois do dia 22 aqui, ó, eu continuei jogando, tá vendo? Eu peguei dia 22, ainda peguei mais 81 SLP, então eu tenho pra receber aqui, ó, já R$1.421, referente até o dia 30 de julho, e em agosto já tem R$500, então eu já tenho pra receber R$1.900, tá? Ainda nem finalizou o ciclo dos 15 dias, vai finalizar dia 5, ainda tem que fazer as missões de hoje, hoje ainda se a gente completar aqui mais 150 SLP, e amanhã 150, a gente vai ter R$840, mais R$1.421 pra receber dos 15 dias, tá? Então o jogo tá muito bom, eu tô gostando demais, tá insano. Cara, eu tô me divertindo muito nesse jogo, e realmente ele tá pagando demais. Pra quem quer entrar, quer jogar, comentei no vídeo se você quer que eu faça um vídeo explicando como é que funcionam as cartas, DPS, enfim, como é que você escolhe um mid, um tanque bom, porque eu senti falta desses vídeos quando eu fui entrar, apesar que tem bastante vídeo hoje, mas senti falta desses vídeos quando eu fui entrar no jogo, porque eu não consegui escolher meus personagens, eu não sabia nada do game, eu entrei nas cegas, agora que eu aprendi um pouco sobre o game, vai ficar bem mais fácil pra mim escolher meus próximos personagens, eu acho que eu vou fazer uma outra conta pra mim, e essa conta aqui vai pra escolinha, eu vou montar a escolinha também futuramente. Então é isso, se você quer saber mais sobre o X-Infinity, você quer que eu explique como é que funcionam as cartas, como é que você faz combo, comenta aí, tá? Porque eu sou um jogador de redstone, eu amo fazer combo de carta, e realmente aqui eu vou fazer uns combos muito insanos, tá? Eu já tenho meu time, já tenho meu combo pronto, que eu deixei salvo aqui, ó. Tá aqui, eu deixei salvo aqui, ó, meu time, eu já deixei salvo o meu time, que eu vou montar com os combos, porque eu quero o combo perfeito, pra pegar uma faixa de troféu mais alta, tá? Por que pegar uma faixa de troféu mais alta? Porque a gente tem premiação, quer ver, ó? Se a gente pegar aqui, ó, tá aqui mesmo no Excel. Aqui, ó, se a gente pegar, deixa eu aumentar um pouco essa imagem, se a gente pegar aqui, ó, ele mostra pra gente, ó, de 800 a 900 troféus, você vai ganhar um SLP por vitória. Eu quero montar um time pra ficar na faixa de 1.500 e 1.800. Eu vou ganhar 900 SLP por vitória. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter 20 de energia, vamos supor que a gente ganhe 10% dessas batalhas, então, 50% dessas batalhas, metade. Então, a gente vai ganhar 10 batalhas vezes 9, são 90 SLP a mais por dia, mais 150, vão ser 240 SLP por dia, vezes 30 dias, 7.200 SLP. Então, com esse time que eu vou montar, os meus ganhos vão subir de 4.500 SLP por dia, de 5.000 reais, vão passar para 7.200, 7.200 SLP para 8.000 reais por mês. Isso com SLP a 1 e 11, ele já chegou a valer 2 reais, tá bom? Se o SLP chegar a valer 2 reais aqui, vai dar uns 14.000 reais pra mais. Então, é muito interessante esse jogo, tá insano. Nossa, o jogo tá top demais. E tem uns macetes aqui também, de como você passar as fases, a melhor maneira de fazer, o melhor lugar pra farmar. Tudo isso daqui, eu já deixei aqui, quanto você vai ganhar de SLP, no nível 1 ao 4, um SLP das fases, tá? Eu tô formando agora do nível 5 ao 9, do SLP, não, minto, eu tô formando já do 10 ao 14, porque eu entrei nesse 1 mês, eu comprei a Trezor já, e já investi nessa carteira, porque é uma hard wallet, me deixa mais seguro, eu transferi meus X pra lá, por isso que eles trocaram de conta aqui, ó, se você for ver aqui, eles trocaram de conta, tá vendo? Saiu pra, eu mandei pra minha outra conta, que essa conta aqui agora é da Trezor, então, se vocês forem ver, eu troquei de conta, tá? Mandei pra outra conta aqui, porque essa conta aqui é da Trezor, fica mais tranquilo, tá? E é isso, pessoal, tô jogando, é que sem fim, a gente tô curtindo, dá pra fazer as missões diárias, facinho, facinho, é muito de boa jogar esse jogo, é um jogo, foi um investimento que eu gostei bastante, porque se você for ver hoje, pra você entrar no jogo, vamos ver quanto é que tá? Aqui no mínimo, vamos pegar aqui adulto, aqui os primeiros são bugados, tá? Hoje cada um tá custando em média de 0,14, mas você tem que garimpar muito aqui, pra achar um X bom, tá bom? Achar uma combinação de carta boa, tá? Não compre o mais barato aqui, você pode passar raiva no futuro, pega uma combinação de carta boa, entendeu? Aqui tem como a gente ver, mas tá bem caro hoje pra poder entrar, no mínimo aí você vai gastar, supondo que você compre hoje, você vai gastar 0,15 em cada X, então você vai precisar de 0,45 Ethereum, pra entrar hoje no jogo, vamos ver quanto é que tá custando, pra entrar hoje no jogo, você vai precisar gastar o valor de, fora as taxas do Ethereum, vai precisar de 5.800 reais, mais uns 6.200 reais é garantido, é melhor você colocar 6.200 reais pra você entrar no game, isso você vai ter que garimpar muito no marketplace, vai ter que procurar muito, porque não tem X mais a venda barato bom, tá bom? Você vai encontrar um ou oito, um ou outro, e você pode fazer uma composição bacana, tá bom? Aqui ó, você vai conhecer nas cartas, depois você vai ver ó, tá vendo? Não tem umas composições muito boas, nessa faixa de preço, se você der a sorte de achar, cara, compra, investe, eu curti muito esse jogo, é um jogo bacana, tô curtindo demais, tô ganhando, ele paga certinho, já vou entrar pro meu segundo mês, jogando X Infinity, praticamente, ele engoliu a mineração, tá rendendo muito mais que a mineração, porque se eu for ver aqui a minha mineração, vamos ver quanto é que dá aqui ó, tá dando ó, a minha rig com 3060 TI, 2060 tá dando 1600 reais por mês, isso aqui eu fiz em 15 dias, jogando X Infinity, 15 dias, tá? A primeira venda ainda eu vendi, ele é 81 centavos, e agora eu tô vendendo a moeda, eu vendi a segunda venda, a segunda venda de moeda eu fiz a 1,40, 1,40, agora essa terceira venda vai ficar na faixa de 1,10 centavos, mesmo assim tá dando muito lucro, muito lucro mesmo, tá? O jogo tá demais, é isso pessoal, queria trazer pra vocês, e se vocês quiserem um conteúdo, pra não misturar aqui, de como é que faz, pra poder farmar na maneira certa, qual as fases que você usa pra farmar mais XP e SLP, como é que você faz pra escolher os personagens, um tanque, um DPS, um mid bom, tá? Comenta aí que eu vou fazer um vídeo explicando as cartas direitinho, porque tem bastante combinações, bastante estratégia que você pode fazer no jogo, e se você quiser aprender, comenta aí que eu posso fazer esse vídeo, tá bom? Então é isso pessoal, um abração do seu ManoCraft, eu vou fazer o vídeo do Crypto Blades atualizado, tá bom? Eu vou gravar ele hoje, mas eu vou soltar só amanhã, pra não ficar muito conteúdo, e é isso, beleza? É nóis, tamo junto, um abração, até a próxima e fui!